Vamos começar colocando uma gelatina sem sabor, que eu já preparei conforme as instruções da embalagem, que é hidratar ela na água fria e depois levar ao microondas por 15 segundos. É só seguir as instruções da embalagem. Vamos começar colocando essa gelatina aqui já preparada. Agora vamos colocar aqui duas xícaras de leite, duas xícaras de leite, uma xícara de leite em pó, pode ser o leite ninho ou a marca da sua preferência, e vamos colocar aqui três colheres de sopa de caputino. Pode ser aquele caputino que você, as três colheres de sopa bem cheia, tá gente? Pode ser aquele caputino que você compra o pó para preparar já pronto, né? Você compra o pó pronto no supermercado, ou se você quiser você mesmo preparar o pó, eu tenho uma receita aqui no canal. Nossa, a gelatina tá endurecendo aqui. Você pode pesquisar aqui no canal, que eu tenho aqui um... ensinando como fazer esse pó, esse preparo para o caputino. Vou deixar o link aqui na descrição, mas se você quiser já comprar ele pronto, né? E colocar aqui, são três colheres de sopa bem cheia, tá bom? Agora eu vou acrescentar aqui também, três colheres de sopa bem cheia de açúcar. E vou terminar aqui colocando meia xícara de água quente. Água quente mesmo, gente, bem quentinha. Você viu que a minha água aí tá com a cor diferente? Gente, é porque eu coloquei ela na mesma... no mesmo recipiente que tava o leite. No mesmo copo, no medidor, que eu tinha colocado o leite. Por isso que ela ficou com uma cor branquinha. Agora eu vou pegar tudo isso aqui e eu vou bater no liquidificador. Por quê? Vou explicar pra vocês. Porque quando a gente coloca aqui a gelatina sem sabor, ela... Ó, tá vendo? Ela vira uma pele. Aí tem que bater no liquidificador pra ela dissolver. Vamos bater tudo isso aqui no liquidificador. Depois de bater por cinco minutos no liquidificador, eu vou colocar nas tacinhas individuais. Mas se você preferir colocar numa... numa travessa, num... fica a sua preferência. Eu prefiro colocar nas tacinhas individuais. Deixa eu pegar mais uma aqui. Então, gente, agora vamos levar pra geladeira e deixar no mínimo por duas horas na geladeira. É importante lembrar que tem que bater pelo menos cinco minutos no liquidificador. Bem batido, tá? E agora vai pra geladeira e vai ficar no mínimo duas horas na geladeira. Ó, como tá bem molinho, ó. Dá pra geladeira pra pegar a consistência, que ele tá bem líquido. Então, gente, depois de duas horas na geladeira, eu tirei e vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Eu coloquei esse aqui no freezer, no congelador da geladeira, no freezer. E esse aqui eu deixei só na geladeira mesmo, na parte de baixo. Então, eu vou mostrar esse que eu coloquei no freezer. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, olha que delícia. Olha só isso. Ele virou um sorvete de cappuccino. Olha. Esse aqui foi o que ficou no freezer, pelo mesmo tempo do outro que ficou na geladeira. Virou um sorvete de cappuccino. Deixa eu provar pra ver como tá o sabor. Hum! Que maravilha. Uma delícia. Esse aqui virou um sorvete. E esse aqui, como ficou na geladeira, que é a mousse mesmo, que era a intenção que a gente tinha de preparar. Tá aqui, ó. A consistência dela. Essa é a mousse cremosa, ó. É a nossa mousse de cappuccino. Vou experimentar também. Hum! Que delícia! Desculpa falar com a boca cheia, mas... Tá maravilhosa, gente. Realmente, tá? Olha uma delícia. Então, aqui virou um sorvete, né? Como eu disse, esse aqui. Que eu coloquei lá pra ver. O sorvete de cappuccino. E a mousse cremosa de cappuccino. Hum! Que delícia! Não sei falar qual tá melhor. Eu gosto muito de mousse. Por ser cremosa. Mas o sorvete também tá muito bom. E pra mim, cappuccino é... É uma delícia. Tudo que vai café. Hum! Muito bom mesmo. Então, espero que tenham gostado da receita. Se gostou, não esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha. Obrigada e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! 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 Obrigado.